A doutora Carmita Abdo, presidente da ABP, esteve presente na 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Junto com a presidente, os psiquiatras associados, doutor Ascioli Lacerda, doutora Denise Stephan e doutor Maurício Leão, diretor tesoureiro adjunto da ABP, participaram da Conferência Inovação, Diversidades e Transformações em Psiquiatria. É a ABP levando a psiquiatria brasileira a este importante fórum para a difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento. Centenas de pessoas estiveram no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, para a 4ª Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas da ABP. Sucesso de público com auditório lotado, o evento trouxe, além dos tradicionais temas como comportamento suicida e manejo da agitação psicomotora, o curso Noções de Toxicologia e uma mesa redonda sobre o atendimento de emergências em situações especiais. Para compor a mesa de abertura, foram convidados os psiquiatras. Doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL, superintendente técnico e diretor tesoureiro da ABP, doutor Alberto Almeida de Carvalho, conselheiro e membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina, o CFM, doutor Itiro Shirakawa, vice-presidente da ABP nas gestões de 2010 a 2013 e de 2013 a 2016, e o doutor Leonardo Baldassara, coordenador da Comissão de Emergências Psiquiátricas da ABP. Doutor Leonardo Baldassara explica que a Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas já está consolidada no calendário de eventos da ABP, tendo em vista a relevância do tema. O intuito dessa jornada é estar discutindo sempre o que tem de mais atualizado, o que tem de mais moderno e científico na abordagem correta dos portadores de transtorno mental em emergências. Participantes de diversas partes do país foram ao evento em busca de atualizar os seus conhecimentos em emergências psiquiátricas, como o doutor César Richter, do Rio Grande do Sul. Associado da ABP, ele explica que conteúdos relacionados ao tema constituem uma lacuna de sua formação. Eu penso que seja um aspecto extremamente importante, porque nós temos lacunas de formação, da parte dos serviços que eu conheço a menos, então essas jornadas vêm sempre complementar e nos atualizarmos nesses aspectos que são essenciais. Quando a psiquiatria busca se inserir com as outras especialidades médicas, cada vez mais os pacientes são atendidos em hospitais gerais, nós temos que nos entrosar, nos integrarmos com outras especialidades. A emergência é uma realidade que nós devemos saber lidar. Membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina, o psiquiatra Alberto Carvalho, chamou a atenção para a necessidade do atendimento multiprofissional das emergências psiquiátricas. Se a gente quer implementar a emergência psiquiátrica, o melhor e o melhor, dentro da emergência clínica, trabalhar em conjunto, então esse aperfeiçoamento, esse detalhamento, esse ensinamento, depois o mais novo, isso é básico, isso é uma importância transcendental. E a gente precisa incrementar isso, para poder salvar mais vidas, ter um atendimento mais rápido, mais eficiente e melhor. O doutor Lucas Alves, de Salvador, é um dos psiquiatras que compõe a Comissão Organizadora e Científica da Jornada. Ele explica que o curso de Noções de Toxicologia foi um cuidado que a organização teve em atender a uma solicitação dos presentes nas jornadas anteriores. Nosso curso esse ano, a pedido do público do ano passado, teve esse curso de toxicologia que se mostrou muito importante, tanto pela presença da plateia até o final, por exemplo, quanto pelas orientações por médicos não psiquiatras que facilitam e melhoram a nossa qualidade de assistência aos pacientes, seja em intoxicação aguda, seja os pacientes em abstinência. A gente sabe que o uso de substâncias hoje, por exemplo, é um grande problema nas emergências psiquiátricas. O crack, a cocaína, substâncias novas que têm chegado aí do exterior. No nosso cotidiano, a gente se dá com pacientes intoxicados ou em abstinência. Veja a matéria completa sobre a Jornada de Emergências Psiquiátricas no site da ABP, www.abp.org.br. A quinta Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas já está marcada. Será nos dias 16 e 17 de março de 2018, também no Centro de Convenções Freicaneca, em São Paulo. Legenda Adriana Zanotto